Música Já de volta com o Jornal em Tempo O Amazonas foi o estado que mais cresceu em 2019, segundo uma pesquisa realizada pelo Banco Central No acumulado do ano, a economia cresceu 4,61% O dobro do segundo colocado, São Paulo, que avançou 2,75% O estado aparece na frente de São Paulo no crescimento do Brasil em 2019 Segundo o Banco Central, estes dois estados e mais Santa Catarina, Goiás e Paraná Avançaram mais rápido na recuperação da economia que o restante do país O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas E também dividiu opiniões entre os parlamentares Isso é uma amostra de que a nossa zona franca, os empregos aqui gerados são de suma importância Tanto é que o estado do Amazonas conseguiu salvar o PIB nacional como um todo Para outro parlamentar, há uma explicação clara sobre o que fez o Amazonas Desbancar outros estados brasileiros no quesito atividade econômica É que os outros foram tão ruins que nós terminamos Como nós fomos menos ruins, nós terminamos sendo bons Eu verifico que os outros 25 estados, eles tiveram uma performance desastrosa Ainda ressaltou sobre a falta de atenção do governo federal em relação à zona franca de Manaus Ele quer ver mais atitude direcionada ao modelo O governo precisa ser muito claro, agora claro não apenas com palavras que ninguém acredita Claro com atitudes E o ministro Paulo Guedes reiteradamente tem dado demonstração de que ele não tem nenhum apreço pelo modelo zona franca de Manaus O desafio agora é repetir o bom desempenho do ano passado Puxado principalmente pelo setor da construção civil Por conta do projeto de reforma tributária que está em análise no Congresso Nacional E reduz as vantagens do modelo zona franca Pois é, e o governo federal negocia premiar estados em boa situação fiscal A intenção é criar linhas de crédito mais rápidas A proposta é uma das prioridades do ministro da economia Paulo Guedes para o primeiro semestre A ideia já foi enviada ao Congresso Nacional e está em discussão na casa O governo federal acredita que as linhas rápidas de crédito Seriam uma forma de premiar os estados que estão numa situação fiscal mais confortável Funcionaria basicamente assim Quem tem nota A ou B numa escala de risco teria direito a facilidades de financiamento Os governos estaduais poderiam conseguir empréstimos com aval do tesouro Conhecidos no mercado como Fast Track Neste primeiro momento, 11 estados estariam aptos O Amazonas seria um deles Este economista explica os pontos positivos desta iniciativa O ponto positivo, claro, é melhorar a possibilidade dos estados Pegarem empréstimos junto ao governo federal, ao setor público O especialista também alerta que é preciso ter cuidado Para os empréstimos não se tornarem um mau negócio Qualquer tomada de empréstimo pressupõe que você vai pagar no futuro E se não houver uma retomada econômica nos estados Uma retomada que possibilite os estados arrecadarem mais com ICMS Com diversos impostos que são importantes O estado pode se encontrar realmente numa situação de dificuldade de pagamento futuro Agora vamos com imagens ao vivo do trânsito Agora da Avenida Torquato Tapajós A gente volta a ver a movimentação Nesse trecho um pouco mais intenso Agora 18 horas e 41 minutos Mas temos também imagens de um outro ponto da cidade Avenida Constantino Nery Vitor Massulo está lá agora nesse momento Ao vivo e fala com a gente Massulo, como é que está a movimentação por aí? Olá Alex, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo Nesse momento a nossa equipe mostra a volta do Manauense para casa Nossa equipe está na Avenida Constantino Nery Próximo à Avenida Airão Nas imagens é possível observar o fluxo intenso de veículos Em alguns pontos da capital é possível observar a gente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana E o condutor deve ficar em um período aí Entre 10 a 15 minutos no trânsito Nas imagens é possível observar o sentido Centro-Bairro da Avenida Constantino Nery Eu volto com você Ok Massulo, obrigado pelas informações E olha gente, uma das mais tradicionais escolas aqui de Manaus A Reino Unido da Liberdade Diz que está pronta para buscar o 14º título do Carnaval Amazonense Os trabalhos no Barracão estão em ritmo acelerado O som da caixinha anuncia o ritmo da Reino Unido da Liberdade Nas mãos do diretor-geral de bateria que toca na Furiosa desde criança A gente trabalha para isso, a comunidade é forte E nisso tudo a gente vem no projeto Instituto Reino do Amanhã Tudo aqui começou no dia 5 de setembro de 1981 Com um bloco de rua formado por meninos da comunidade Os chamados Meninos do Morro E lá se vão 38 anos de história O sonho daquela garotada se transformou numa realidade muito interessante Porque ela começou a desmistificar o preconceito que se tinha contra o Morro da Liberdade Tudo isso aqui é fruto do trabalho de mais de 300 pessoas Que são empregadas pela Escola de Samba Reino Unido da Liberdade Muitas delas estavam há anos fora do mercado de trabalho E hoje aliam essa atividade à paixão pelo samba Então a gente faz uma reciclagem, a gente faz uma matriagem Para que eles estão mais aptos a fazer A Verde e Branco é uma das mais importantes escolas de samba do Carnaval de Manaus SBT Amazonas Folia Bebem Tempo, Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval Muito obrigado pela sua audiência Fica agora com o SBT Brasil e imagens ao vivo da Avenida Constantino Nery Música 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 Obrigado.